O mecânico não te fala, mas eu vou falar Seu carro tá passando do meio, a temperatura tá esquentando muito seu carro Vou mostrar pra vocês agora aonde que tá o defeito Olha aqui família, 90 graus, seu carro tá passando de 90 graus Pode parar o carro família, pode parar que vai te dar um prejuízo grande família O que você vai ter que fazer? É isso aqui família, o nome dessa peça é Vávula Temosática Você mesmo faz esse trampinho em casa É só você comprar ela, tá baratinho família Se você levar pro mecânico, o mecânico vai te cobrar uma fortuna O que você vai fazer família? Você vai vir aqui ó, vai vir aqui no seu carro de novo Vai ter dois parafusinhos, tá vendo? Olha lá, vou mostrar pra vocês aqui ó Vai ter um parafuso aqui e o outro lá no fundo, tá vendo? É só desencaixar, depois que você tirar o parafuso Você vai tirar essa peça aqui ó, essa mangueira, tá vendo? Aqui ó, olha pra você ver como é que tá a situação aqui dentro Por isso que o seu carro tá esquentando família Tem que arrumar, não pode tá rodando com o seu carro assim Passou de 90 graus, pode parar família Compre essa peça aqui ó, Vávula Temosática Se você levar no mecânico, ele vai te cobrar uma nota Você comprando só a peça e você mesmo trocando Você vai pagar no mínimo 60, 70 reais nessa peça Beleza? Isso aí, tamo junto